Lutei novamente nesse ano de 2024, e aí, será que dessa vez a vitória veio? Fica comigo até o final desse vídeo pra você entender o que aconteceu comigo nessa luta e irei também mostrar a luta reagindo a tudo que foi realizado durante o combate. Fala camaradas tranquilo, Daniel Abreu de volta aqui pro canal Dieta de Guerra Jiu-Jitsu. Agora tô me considerando um atleta máster de jiu-jitsu, né? Já que peguei de vez a volta pelo gosto de competir nessa arte aí que eu acho legal competir, mas eu não acho que é o mais importante. A gente precisa realmente, no jiu-jitsu, ter mais a consciência da arte marcial, ter mais a saber se preocupar também com a essência que é a defesa pessoal. Mas competição é sempre bom, né? Eu me amarro, eu sou um cara competitivo. Então, já falo aqui pra vocês, eu lutei o campeonato mundial da CBJJO, que é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico. E é uma confederação muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. Os eventos dessa confederação estão sempre cheios. tem um calendário bacana durante o ano e fiel. É muito bem organizado, a estrutura é muito boa, não é aqueles campeonatinhos, é campeonato oficial mesmo. E, cara, vale a pena. Então, dessa vez aí, galera, eu me inscrevi no super pesado, no Estadual da Federação, né, que eu lutei no mês de junho, e esse campeonato mundial foi em agosto, né? Só agora que eu tô conseguindo gravar vídeo sobre esse mundial, já tá beirando aí já o Pan-Americano, agora em outubro, e também o Rei do Rio da Federação. Estou pensando em lutar os dois, mas vamos lá, vamos com calma. Calma que, como eu falei no início, eu sou atleta máster. Mas eu me inscrevi no super pesado, que é até 100 quilos ponto 5 de kimono. Ou seja, eu me desafiei para descer do pesadíssimo para o super pesado. Eu precisava perder 4 quilos para conseguir alcançar essa meta. Fiz uma dieta mais ou menos bacana, né? Porém, fiz um suco que eu vou... Eu fiz por 3 semanas um suco, que eu vou passar a receita aqui no canal, na frente. E também eu tenho feito, junto com o Jiu-Jitsu, natação. Tem me ajudado bastante. Depois a gente conversa sobre isso em um outro vídeo, se vocês tiverem interesse sobre a questão da natação. Então, como eu fiz esse desafio para mim mesmo de descer de categoria, porque eu achei que lutar no super pesado é um pouco mais honesto, né? Assim, eu estava no pesadíssimo porque eu estava, tipo, 2, 3 quilos ou 4 quilos a mais do que o super pesado. E aí, bem pertinho ali do super pesado, eu ia ter que lutar com os caras de 120, 130, às vezes até 150, porque no pesadíssimo não existia limite. Então, desci de peso. Foi uma vitória para mim. Eu consegui bater o peso. Eu bati 100. Na verdade, eu bati 99,5 de kimono. Ou seja, eu fiquei 1 quilo abaixo ainda do limite da categoria. Então, foi uma vitória. E o melhor, tenho me mantido nesse peso. Ainda não vou descer, porque tem questões de ranking, né? Ainda não vou descer para o pesado. Então, estou conseguindo me manter, ou seja, não estou engordando. E consegui essa primeira vitória. Literalmente. Por quê? Agora, falando sobre o evento. Eu cheguei lá para lutar muito calmo. Dessa vez, eu fiquei muito mais tranquilo, muito mais calmo. Eu gostei do meu jeito, assim. É claro que sempre tem aquele frio na barriga. É que você entra nos campeonatos. Não sei se quem está assistindo aqui tem essa mesma percepção de... Toda vez que você olha para um cara lá e vê o cara mais feio, assim. Mais feio que eu falo, assim. Com aquela cara mesmo de mal, lutador, todo rasgado, né? De músculo, tatuado. Fazer, cara, esse cara é super pesado. Caraca, eu vou lutar com esse maluco, não sei o quê. Mas é claro que isso é momentâneo. Eu me concentrei bastante para a luta. Fiquei bem na minha. E quando chamou minha categoria, eu não consegui uma faixa roxa nova, né? Eu tenho a minha de treino que já tem oito anos, a minha faixa. Então, ela está bem surrada. E quase não consegui lutar, cara. A organização foi bem criteriosa nesse sentido. O cara falou assim, olha. Arruma uma outra faixa aí, que essa aqui não dá para você lutar, não, cara. Está muito puída. Está dando para ver o EVA dela. Então, eu quase fui impedido de lutar. Consegui com um rapaz lá. Muito maneiro. O moleque me emprestou. É moleque mesmo. Acho que é adulto. Me emprestou a faixa dele. Lutei com a faixa dele. Depois eu devolvi. Agradeci. Disse que me deu sorte. Falei, olha. Vou pegar para mim essa faixa, hein? Mas, enfim. Consegui a faixa. E na hora que eu me encaminhei para o aquecimento, a minha categoria foi logo chamada. Foi muito rápido. Acho que eu não fiquei nem 10 minutos aquecendo. Na minha categoria tinha 4 atletas, ou seja, estava dando semifinal, né? Semifinal, 4 atletas. Ficou 2 de um lado, 2 do outro, semifinal. Quem ganhasse a primeira luta ia direto para a final. O atleta que estava na minha chave, ele não bateu o peso. Ele estava 200 ou 300 gramas acima do limite da categoria. Pô, galera, eu fico chateado. Por mim, eu lutaria, mas eu não acho justo. Eu não acho correto. Eu fiz dieta. Eu fiz o maior esforço para poder estar no peso da categoria. E, independente de ser 200, 300 gramas a mais, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu já fiquei também de fora de um campeonato que eu me inscrevi na época para os médios e eu estava 300 gramas acima da categoria. O que o cara me sugeriu do campeonato? Se inscreve no absoluto para você não perder a sua inscrição, para você não perder a viagem, que na época eu morava em Juiz de Fora e vinha lutar aqui no Rio de Janeiro. Então, foi o que eu fiz. Eu me inscrevi no absoluto, ganhei a primeira luta, fui para a final e na final eu perdi. Fui vice-campeão absoluto, olha só. Que interessante. Foi uma medalhazinha bacana na época de faixa azul. Então, nessa questão aí, o rapaz foi desclassificado e eu passei direto para a final. Ou seja, o esforço que eu fiz todo pré-luta valeu a pena. Foi a minha primeira vitória. Fui direto para a final e aí eu vou mostrar para vocês aqui, em primeira mão, a luta completa da final do super pesado Master 3 Faixa Roxa do Campeonato Mundial da CBJJOR. Então, camaradas, seguindo aqui com o vídeo, eu vou soltar aqui para vocês a luta da final do Master 3 Faixa Roxa Super Pesado do Campeonato Mundial da CBJJOR. Eu estou lutando com um atleta bem mais alto do que eu, dá para ver notoriamente. Aí ele me puxa para a guarda. Cara, eu estou muito calmo nessa hora aí, bicho. Como eu já tinha analisado a luta dele anterior, eu assisti a luta dele, eu sabia que ele ia querer colocar a guarda laçada, que eu vi que ele fazia muito isso. Ele puxa, ele puxa para a guarda e aí põe para a laçada. Dito e feito, ele botou para a laçada e aí já tentei me livrar desse laço aí, mas aí eu corri para o lado contrário para poder botar da ombrada e aí correr para o lado do laço, que é o correto. É o correto. E aí fiz a passagem de guarda e é uma coisa que procurei o controle da cabeça. E quando eu fui para o controle da cabeça, eu já fui logo para o norte-sul. E aí consegui ganhar os três pontos, né? E aí com um minuto e meio de luta ainda, faltando três minutos e meio para acabar, que são cinco minutos de luta, a gente também não pode ficar muito omisso, né? Aí eu estou tentando me movimentar e nas movimentações tentar conquistar algumas possibilidades de finalização, tá? Que cara, jiu-jitsu, ainda mais que a gente que faz grace jiu-jitsu, a gente quer, a gente busca sempre a finalização. Aí eu dei uma olhadinha no relógio para ver quanto tempo faltava. Controlei muito a respiração. Aí eu faço a pegada da kimura da norte-sul. Como ele escapa, eu vejo a abertura para pegar as costas dele. Nesse momento eu vou puxar de volta, né? Para poder pegar as costas. Botei um gancho, agora completei o outro. E quatro pontinhos. Aí eu já tentei fazer aquele estrangulamento de lapela, né? Para... Puxando as duas lapelas. Tentei. Não consegui. Nesse momento eu fiquei movimentando. Nas costas... Ah, tá. Vou explicar o que está acontecendo aí. O meu oponente, ele tomou punição porque ele estava fazendo pegada dentro da minha manga. Não pode. Para poder estourar a minha pegada. E aí nesse momento, se eu ficasse confortável com essa posição, eu ganhava. Mas eu queria finalizar, galera. Aí eu puxei ele de volta. Já estou com o estrangulamento encaixado. E aí ele bateu. Bateu. E aí eu conquistei a tão sonhada vitória na faixa roxa. Minha segunda luta. Minha segunda luta na faixa roxa. A primeira foi aquela no estadual, né? E terminou empatado, mas eu perdi por vantagens. Não tomei ponto no estadual e também não tomei ponto nessa daí. Então eu estou zerado em pontos. Não tomei ponto esse ano. Esperando o anúncio oficial, né? Atenção, atleta. Bom, parabéns. Ferreira. Gabriel. Aê, vitória. Esse atleta aí, ele é da GF Team, né? E ele tinha sido campeão no Internacional de Masters da IBJJF, que foi uma ou duas semanas antes desse Campeonato Mundial aí da CBJJF. Voltando aqui, camaradas. Vocês viram aí a luta. Eu lutei com um atleta chamado Rodrigo, da GF Team. Ele tinha sido campeão do Internacional de Masters, ou seja, lutei contra um cara duro, um cara campeão. E na minha segunda luta aí na faixa roxa, né? É óbvio que eu tenho muitos anos de Jiu-Jitsu. Tenho 11 anos de Jiu-Jitsu. E são oito anos na faixa roxa. Porém, dentro desses oito anos, eu fiquei quatro anos parado. E aí está aqui, ó. Para vocês verem aqui a tão sonhada medalha. Que medalha bonita, cara. Eu, quando eu fui campeão, né? No final de semana que eu fui campeão, eu fiquei o final de semana inteiro com ela. É muito gostoso. Essa sensação aqui é muito boa, é muito gostosa. Eu fiquei realmente... Saí para jantar, para comemorar. Não, no sábado eu fiquei em casa, né? A luta foi no sábado. Aí eu fiquei em casa com a família, relaxado, né? Estava tenso. Aí eu dei aquela relaxada. Saí um pouco da dieta para comemorar. Aí no dia seguinte saí para jantar. E fiquei com a medalha o final de semana inteiro. O pessoal até ficou me zoando. Tipo, isso aí virou um crachá. Mas é isso. Vale a pena, é um esforço grande lutar. E vou lançar aqui um slogan, né? Sou o Daniel Abreu, o youtuber que luta. Aqui está mais uma medalha de ouro. Eu posso dizer que em todas as faixas, posso continuar dizendo que eu fui campeão, pelo menos de algum torneio, em todas as faixas que eu estive no jiu-jitsu. Tanto na branca como na azul e agora na roxa. Então é uma coisa que eu posso carregar. E incentivar vocês aí, que são máster também, relutam se luta ou não. Vale a pena. Vamos desafiar. O principal desafio é contra nós mesmos. Por quê? Eu consegui baixar de peso. Eu me desafiei, eu fui campeão contra mim mesmo, que foi baixar de peso. E você, qual que é o seu desafio? Coloque aí nos comentários e vamos juntos nessa. Tamo junto, quero incentivar vocês. Quero continuar lutando o campeonato. Vejo vocês no próximo campeonato. Espero que todos torçam por mim, que me acompanhem lá no arroba Dieta de Guerra JJ no Instagram. Que eu estou sempre lançando lá a minha rotina de treinos nos stories. De vez em quando eu boto, boto no feed, mas é mais nos stories. E me acompanhar também para poder ver se eu vou lutar ou não e como eu vou me sair nos campeonatos. Se você assistiu esse vídeo até esse ponto, eu agradeço muito. Espero ver vocês no próximo vídeo. Espero que a frequência de vídeos aumente aqui. E que a gente continue trilhando esse caminho de sucesso. E agradecer, porque somos 25 mil inscritos aqui no canal Dieta de Guerra. Isso quer dizer muita coisa para mim. 25 mil inscritos não é pouca coisa. São oito anos nessa batalha aqui no YouTube. O que eu ganho aqui no YouTube é irrisório para o trabalho que eu tenho. Mas eu faço isso aqui porque eu sou um cara apaixonado pelo jiu-jitsu brasileiro. Conto com vocês. Um grande abraço a todos. Sejam saudáveis. Aloha!